Esse assunto voltou para a pauta pública depois dessa indicação do mercadante para assumir o BNDES. Então eu quero que tu me explique o que é essa Lei das Estatais e qual foi a alteração que os deputados fizeram, aprovaram ontem de noite. Bom, a Lei das Estatais surgiu em 2016, no governo Temer, e a lei pretendia trazer uma lógica empresarial para as empresas estatais. Parece até redundante, mas de fato foi isso que aconteceu. A intenção da lei era evitar que houvesse uma influência política, como vinha ocorrendo no passado, das empresas estatais, que elas passaram a ser utilizadas, eram utilizadas como moeda de troca simplesmente, o que prejudicava o funcionamento das empresas. Porque afinal de contas as empresas estatais, embora elas sejam consideradas como administração indireta, são empresas que são regidas pelo direito privado. Então elas têm como um dos objetivos, especialmente se forem empresas de capital aberto, ou seja, que tenha participação de pessoas que comprem as ações no mercado, na Bovespa, por exemplo. Então nesse caso as empresas têm que trazer um benefício para esses acionistas também, e elas respondem perante o mercado. Então ao mesmo tempo em que elas prestam uma atividade que tenha uma relevância social muito grande, elas também funcionam como empresas privadas, embora tenham capital do Estado. O que veio fazer a lei das estatais, a lei 13.303 de 2016, foi dar uma racionalidade de empresa para essas empresas, evitando uma influência política significativa sobre essas empresas como antes acontecia.